Futuros servidores do município de Castanhal, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas, quem crê diga amém ao final, crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade, quem crê diz o que? Amém. Estamos aqui no último livro, o último livro da nossa lei 03 de 99, como eu falei para vocês anteriormente, nós havíamos conversado que a metade de cada livro desta lei eu iria trazer aqui no YouTube para todos e a outra metade para quem assim quisesse, pode ir na plataforma do meu site, adquirir, inclusive também já lhe convido a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, se você ainda não faz parte, por aqui eu dou dicas gratuitas sobre esta legislação, mas se você quiser adquirir esta legislação por completo, basta ir na plataforma do meu site www.valneioliveira.com.br e por lá você pode adquirir no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário, todos os artigos. Não menos importante, me siga no Instagram, dou dicas por lá, underline valneioliveira. Neste momento deste vídeo já estão os três livros disponíveis na plataforma do meu site, o livro 1, o livro 2 e o livro 3 completo. E agora vamos agora para o livro 4, iniciar até a metade, salvo engano, até o artigo 340 e a outra metade vai estar disponível na plataforma para quem assim quiser. Show? Vamos lá, livro 4 trata do tema do Instituto de Previdência. Diz assim o artigo 304, Instituto de Previdência do município de Castanhal, IPMC, são as iniciar, Instituto de Previdência, no caso do município de Castanhal, com a personalidade jurídica de natureza autárquica, opa, essa informação é relevante, hein? Essa informação é relevante, estamos aqui tratando da lei número 003 de 99, que trata aí do quatro livros, entre eles o regime jurídico único aí de vocês futuros servidores de Castanhal, tá? E vamos tratar agora do livro 4. Livro 4, quando se trata justamente do que, professor, trata aí da Previdência, do Instituto de Previdência, no caso do município de Castanhal, tá? Do Instituto, do Instituto de Previdência. Primeira informação importantíssima que eu quero que você marque, tá? Justamente é essa. Qual, professor? Que nós visualizamos no artigo 304, marquem aí que o Instituto de Previdência do município de Castanhal é, no caso, personalidade jurídica de natureza autárquica, ou seja, é uma autarquia, tá? É uma autarquia. Então, marque aí, muito importante essa informação, que o Instituto de Previdência do município de Castanhal é, tem personalidade jurídica de natureza autárquica. A banca, para querer confundir, vai querer colocar empresa pública, sociedade de economia mista, né? Vai querer colocar fundação pública. Não, é uma autarquia, em outras palavras, natureza autárquica. Outra informação importante, marque aí, o Instituto de Previdência de Castanhal possui o que? Marque aí, administração autônoma. Administração autônoma. Possui autonomia. Que marca, professor? E patrimônio próprio. Patrimônio próprio, tá? Então, essas informações são importantes, quem sabe, o examinador vai querer confundir na hora da sua prova, tá? Ah, o Instituto de Previdência de Castanhal é uma sociedade de economia mista? Não. É, depende do município? Não. Ele possui o que? A administração autônoma e patrimônio próprio. Continuando aí, diz, tem a sua sede na cidade de Castanhal, show, e a jurisdição em todo o território do município. E olha a finalidade básica. Claro que existem outras, né? Mas a finalidade básica é muito importante você ter em mente. Diz aí, qual é a finalidade, pessoal? Qual é a finalidade desse Instituto de Previdência de Castanhal? Prestar aos seus beneficiários, tá? Prestar, essa é a finalidade básica, aos seus beneficiários, prestar aos seus beneficiários, leia-se, isso aqui é muito importante, daqui a pouco a gente vai pontuar isso aí, ó, são justamente os segurados, esses são os beneficiários da Previdência, segurados e dependentes, tá? Segurados e dependentes. Então, tá aí a missão, a finalidade é justamente, como diz aí, prestar aos seus segurados, leia-se, desculpa, aos seus beneficiários, leia-se, segurados e dependentes, os benefícios da Previdência Social e, subsidiariamente, auxílios e serviços, tá? Então, justamente, prestar aos beneficiários o chamado, olha só o macete, BAS. BAS. O que que é, pessoal, o BAS? Simples? Super simples. O BAS é, prestar, justamente, benefícios, benefícios e, subsidiariamente, o que, professor, como diz aqui, auxílios e serviços, tá? Então, é muito importante essa parte inicial aí, fechou? Bem, o artigo 13.5 diz, olha só, o artigo 13.5, ele traz a seguinte redação, ele fala assim, o regime de Previdência Social dos servidores públicos do município de Castanhal, Castanhal Preve, de caráter contributivo. Opa, uma outra informação, ultramégara importante que você tem que ter em mente. Ué, professor, quando se trata do regime de Previdência Social, no caso aí, o Castanhal Preve, marque aí, possui caráter contributivo. Professor, o que que significa, em outras palavras, dizer que possui caráter contributivo? Para que possa ter direito aos benefícios, aos auxílios e aos serviços, tem que contribuir. Se não contribuir, não terá direito. Por isso que se diz caráter contributivo, tá? E de filiação obrigatória? Olha, uma outra coisa importante, hein? Filiação obrigatória. Ah, professor, não posso optar? Não. Você, quando for servidor do município de Castanhal, que eu creio que você será, quem crê, diga amém, você não vai optar por ter ou por participar ou não, no caso aqui, do regime previdenciário de Castanhal. Você é obrigado, tá? Filiação obrigatória. E quem é que vai manter, professor? Quem é que vai manter? Marque aí, ó, será mantido pelo município, tá? Justamente aí, esse regime de Previdência Social vai ser mantido pelo município lógico de Castanhal, tá? Vai ser mantido pelo município. E aí, como ele fala, é mantido pelo município através dos poderes legislativo e executivo. Nós já sabemos, né? Nós já sabemos, já sabemos que a nível de município de Castanhal, na verdade, não é só a nível de município de Castanhal, relativo a todos os municípios. Mas como estamos falando aqui de município de Castanhal, vamos pontuar Castanhal. No município de Castanhal não tem poder judiciário. De repente, o examinador pode querer enganar. Ah, justamente aí o regime de Previdência Social dos servidores públicos do município de Castanhal vai ser, no caso, mantido através dos poderes legislativo e executivo e judiciário. Não, não existe judiciário a nível de município de Castanhal. Então, vai ser através do poder legislativo e executivo, tá? Inclusive, pelas suas autarquias, fundações, instituídas e mantidas pelo município e pelos segurados ativos e inativos. Olha só, hein? Olha só, isso é importante, tá? Também quem vai manter aqui o regime de Previdência Social de Castanhal é também os segurados ativos. Olha só, a banca vai querer falar somente os segurados ativos. Não, os segurados ativos. O que mais, professor? Também os segurados inativos. E olha uma coisa ultra mega power importante e também pelos pensionistas, tá? E também pelos pensionistas, tá? Então, é importante nós pontuarmos esse tópico inicial, porque o examinador vai querer mexer em algum dessa situação. Vai dizer aí que é caráter facultativo. Não, é caráter, no caso, filiação facultativa, não. Filiação obrigatória, tá? Obrigatória. Caráter contributivo ou não? Claro que não. É caráter contributivo, tá? E vai dizer que é mantido pelo legislativo, executivo e judiciário. Judiciário, não. Pelo executivo e legislativo e como ele fala aqui, através, inclusive pelas suas autarquias, pelas suas fundações, instituídas e mantidas pelo município, tá? E pelos segurados ativos, né? Até colocar aqui o mais, pra você lembrar que é o município, né? No caso, é executivo, legislativo. Não esqueça aqui, vou até colocar aqui, tá? Entre parênteses aqui, que fique também claro que vai ser as suas autarquias, né? E as fundações do município, tá? E as fundações. E mais os segurados ativos, inativos e pensionistas. Fechou? Muito bem. Isso é muito importante. Não tenha dúvida que, na minha humilde opinião, um dos temas que o examinador cobra em concurso, quando trata da previdência social do município, são os princípios. São os princípios. Vou apagar o quadro aqui pra nós trabalharmos os princípios quando se trata do tema Previdência Social. Marque aí o inciso 1 até o inciso 7, que são importantíssimos. Vamos aqui apagar o quadro pra tratar dos princípios. Vamos lá. Como eu falei aos senhores, os princípios que estão preconizados aí no artigo 305, eles são muito importantes. Vamos trabalhar aí a ideia desses princípios. Diz assim, né? Regendo-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Marque aí. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Em regra, todos terão ali que participar no que se refere aos planos previdenciários. Ou seja, não vai participar na contribuição só aqueles que serão beneficiados pelos planos. Seja pelos benefícios, seja pelos auxílios, seja pelos serviços. Lembra do Maceio do BAS? BAS, benefícios, subsidiariamente, no caso auxílios e serviços? Pois é. Então marque aí que a ideia é essa. É a universalidade de participação. Não vai participar só aquele que vai ser beneficiado. No caso aí, pelo benefício, vai ter a gratificação do benefício ou do auxílio e serviço. Não, todos. Por isso a palavra universalidade. Dois. O segundo princípio aí. Irredutibilidade dos valores dos benefícios. Então, aqueles que receberem benefícios, uma certeza poderão ter que é a irredutibilidade. Não vai diminuir o valor destes benefícios. 3. Proibição, vedação de criar, da criação, de majoração, ou seja, aumentar, ou mesmo de extensão de qualquer benefício sem a correspondente fonte de custeio total. Isso é muito importante. Não tem como criar um benefício se não existe, se não existe ali uma fonte de custeio total. Não tem como majorar um benefício se não tem a fonte de custeio total. Não tem como estender um benefício se não tem a fonte de custeio total. Vou dar um exemplo prático, lógico, na nossa vida, mas só para você, na hora da prova, lembrar. Para para pensar. Você, por exemplo, é casado, ou tem uma união estável, vive com alguém, tá? E você está pretendendo comprar um carro. Só que você, analisando o seu orçamento, você não vê que no final do mês não sobra nada. Então, você chega para o seu cônjuge, para o seu companheiro, companheira, e fala, bora comprar um carro. Aí, o teu cônjuge, mais cabeça no lugar, fala, olha, até vontade não falta, mas qual é a fonte de custeio total para que nós possamos comprar esse carro? Em outras palavras, criar esse benefício. Qual é a fonte de custeio total? Ah, eu não sei de onde virá. Então, não, não é permitido. Não é um princípio que podemos aplicar na nossa vida. Ou então, você já paga um carro, uma moto, por exemplo, e aí você quer chegar para o seu companheiro, o companheiro fala, olha, vamos comprar outro, vamos trocar para um carro maior, para majorar, para aumentar essa nossa mensalidade que a gente paga no carro? Ei, pergunta que não quer calar, qual é a fonte do custeio total? Ou então, olha, eu tenho um carro, bora majorar, bora ter dois, três, ou então bora estender esse... Não, qualquer situação que venha estender, que venha majorar, ou que venha criar benefícios, tem que se apontar, tem que existir a fonte de custeio total. Fechou? Muito bem, outro princípio, custeio de previdência social dos servidores públicos municipais mediante recursos provenientes, dentre outros. Perceba bem que essa lista de, no caso aqui, recursos, aqui é uma lista exemplificativa. Por isso que a palavra falou aí, dentre outros, o quê? Orçamento dos órgãos lógicos do poder legislativo e executivo, inclusive as suas autarquias e fundações públicas, e da contribuição compulsória dos segurados. Falamos anteriormente, né, que realmente, como falamos anteriormente aqui, realmente quem é que vai custear, custear vai ser justamente os poderes legislativos, executivo, inclusive as suas autarquias, as fundações públicas e os segurados. Leia-se. Segurados está falando tanto dos ativos, aqueles que estão trabalhando, dos inativos, leia-se, aposentados e aqueles que estão em disponibilidade, e também pensionistas, tá? E também pensionistas. Perfeito? Muito bem. O que mais, professor, que é princípio? Subordinação das aplicações de reserva, fundos e provisões garantidoras dos benefícios mínimos, a critérios atuariais, ou seja, terão, aí, serão atualizados, aí, né, tendo em vista a natureza dos benefícios. Seis. Valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo, tá? Não vai existir, aí, uma aposentadoria ou mesmo uma pensão com valor inferior ao salário mínimo. Não. E o inciso sete, previdência complementar facultativa. Preste atenção no segredo tão pequeno de nós dois, tá? Falamos ainda agora que o caráter é contributivo e a filiação é obrigatória. O caráter é contributivo e a filiação é obrigatória quando se trata do regime de previdência social do município de Castanhal. Fechou? Agora, muita atenção, muita cautela no que se refere à previdência complementar, marque aí, no que se refere à previdência complementar, esta é facultativa. A banca vai querer colocar que um dos princípios é a previdência complementar obrigatória. Não. A previdência complementar, ela é facultativa, custeada, no caso, por contribuição adicional. Fechado? Então, preste atenção que esses dois temas, esses temas iniciais são muito importantes. Os princípios e aquela parte que nós falamos inicialmente. Fechou? Muito bem. Vamos falar agora do tema dos segurados, a partir do artigo 306. Tá? A partir do artigo 306. Vamos falar agora do tema dos segurados. O que nós temos de peculiaridade nesse tema, no artigo 306, sobre o tema dos segurados. O que nós temos aí? Olha só o que ele fala. Diz assim, são contribuintes do Instituto de Previdência do município de Castanhal, desde que não contribuam para outro órgão de previdência estadual ou federal. Então, essa é uma regra inicial, tá? Vão ser aí, no caso, contribuintes do Instituto, desde que não contribua para outro, no caso, órgão de previdência estadual ou federal. Um, todos os servidores efetivos. Nós já sabemos, já dá até náuseas. Pessoal, estou com náuseas. Tome o seu remédio para náuseas. Já falei aqui. Quando você começa a ter náuseas, quando você começa a enjoar, aí você fala, olha, eu estou conhecendo. Tudo aquilo que é novo, a pessoa é tão fofa, é tão novo. Você não conhece ainda. Quando enjoa, ai, está enjoado. É o que você está aprendendo. Já aprendeu. Então, está enjoado já o que eu vou falar para você. Mas marque aí. Efetivos são os aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Leia-se. Os senhores e senhoras que estão do outro lado. Quem crê, diga amém. Amém. Os senhores e senhoras serão efetivos do município de Castanhal. Então, os senhores serão contribuintes do Instituto de Previdência do município de Castanhal. Então, todo servidor efetivo do município de Castanhal, inclusive, lógico, os autárquicos, aqueles que trabalham em autarquia do município de Castanhal. A pessoa me deu um exemplo de uma autarquia do município de Castanhal. Ao próprio Instituto de Previdência do município de Castanhal. Falamos ainda agora. Tem a natureza autárquica. Então, os servidores do município, do Instituto de Previdência do município de Castanhal, estes efetivos também são contribuintes. Não esqueça, também, inclusive, os autárquicos, os inativos, aqueles que estão na inatividade, leia-se, aposentados, ou mesmo aqueles que estão em disponibilidade, esses são os inativos e os pensionistas. Esses são os contribuintes do Instituto de Previdência do município de Castanhal. O inciso 2 diz, Quaisquer das pessoas referidas no inciso anterior, que nós falamos agora, que esteja afastada temporariamente. Então, aqueles que estão afastados temporariamente dos respectivos cargos ou funções, agora, olha esse segredo tão pequeno de nós dois, marque aí, desde que, olha só, manifeste expressamente, por escrito, o propósito de continuar e a contribuir para o Instituto. O que a banca vai querer colocar? Ah, também será contribuinte aí do Instituto de Previdência do município de Castanhal, quaisquer das pessoas falam, servidores efetivos do município, inclusive autárquico, nativo e pensionista, ele fala, manifestando ou não? Ou manifesta de forma verbal? Não, tá? Aqueles que, falamos anteriormente, do inciso 1, se afastar temporariamente dos respectivos cargos ou funções, se eles quiserem ainda contribuir para este Instituto, vai ter que manifestar expressamente por escrito, marque aí, expressamente por escrito, o propósito de continuar e a contribuir para o Instituto de Previdência do município de Castanhal. E o inciso 3 diz, o servidor público ocupante de cargo em comissão, veja bem, já falei para vocês, mais uma vez, está dando análises, né? O servidor ocupante de cargo em comissão, ele pode ser efetivo ou não efetivo. O cargo em comissão, aquele que ocupa o cargo em comissão, em outras palavras, pode ser concursado ou pode ser não concursado. Só que ele fala que o servidor público que ocupa a cargo em comissão, que tenha vínculo efetivo, concursado com a União, ou Estado, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais estaduais, também, no caso aqui, são contribuintes. Fechou? Perfeito até aí? Muito bem. Olha só, um outro tema muito importante, não tenha dúvida, não tenha dúvida, é justamente no artigo 13 e 7, quando trata do tema dos dependentes. Dos dependentes. Esse tema, ele é importantíssimo. Diz aí o artigo 13 e 7, considera-se dependentes, olha só, considera-se dependentes do segurado legalmente inscritos e identificados. Então, esses dependentes aqui, eles têm que ser legalmente inscritos e o que, professor? E identificados. Quem são os dependentes? O associado contribuinte, lógico, o associado contribuinte, o associado contribuinte, o que mais, professor? Que aí é considerado como dependente. Os dependentes do contribuinte, os dependentes, os dependentes do contribuinte. o que mais, professor? O que mais? Nós temos aqui ainda, quem? A pessoa designada pelo contribuinte como sua dependente, desde que atenda requisito à lei. Então, também aqui, a pessoa designada, isso aqui é importante, a pessoa designada pelo contribuinte, pelo contribuinte como sua dependente, como sua dependente, vírgula, desde que atenda os requisitos da lei. Desde que atenda os requisitos da lei. Os requisitos legais, ou seja, da lei. Fechou? Então, mais uma vez, esse tema é importante, quando sai do tema dos dependentes, e nós já sabemos que esses dependentes são o associado contribuinte, os dependentes do contribuinte, e a pessoa designada pelo contribuinte como sua dependente, desde que atenda os requisitos da lei. Muito bem. O parágrafo primeiro, ele vem nos explicitar quem é o associado contribuinte. O associado contribuinte. Quem é, professor? Esse associado contribuinte. O esposo, fala aí no parágrafo primeiro, tá? Do associado contribuinte. O esposo, a esposa, ou o companheiro, ou a companheira, que convivem, união estável, no caso aí de companheira e companheira, nos termos da lei. Quem mais, professor? Que é o associado contribuinte? O filho da lei, o filho enteado, de ambos os sexos, enquanto solteiro e menor, olha só, interessante, de 18 anos. Então, para todos os efeitos, menor de 18 anos. ou, quando inválidos, ou quando inválidos, independente da idade. Certo? O parágrafo segundo diz, da pessoa designada pelo contribuinte, seja aí o pai, seja a mãe, desde que não recebam nenhum benefício previdenciário federal ou estadual. Certo? E o artigo 13.8, ele fala, a perda da condição de dependência. Ocorre como? Professor, já entendi, quem são os dependentes. Agora, a pergunta que não quer calar, quais são as situações que levarão aí, a perda, no caso, da condição de contribuinte? Diz assim, a perda da condição de dependência, melhor, ocorre, um, pela anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio, quando houver alimentação. Dois, pelo abandono do lar na situação do artigo 234 do Código Civil, desde que seja declarado judicialmente. Três, para a companheira, pela cessação do concubinato ou mediante pedição escrita do segurado. E o quatro, para o filho enteado ou tutelado sob sua guarda, por completar a idade limite, estabelecida essa lei, no caso, é 18 anos, pela cessação da invalidez, falamos agora, por exemplo, que com os filhos inválidos não há problema, mas só que se cessar a invalidez, perde a condição de dependência. Pelo casamento ou concubinato, pela emancipação legal ou concedida e pelo falecimento. Então, essas situações aqui são importantes, por quê? Porque vão trazer como peculiaridade a perda da condição de dependência. Fechou? Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Vamos falar da contribuição do tempo, da contagem, do tempo de contribuição e de serviço. Vamos falar, vamos apagar o quadro aqui para trabalharmos esse tema. Vamos lá, vamos falar da contagem do tempo de contribuição e de serviço a partir do artigo 309. É o nosso tema agora a partir do artigo 309. Diz assim, para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, hipótese em que o regime de previdência social se compensarão financeiramente. Então, imagina que aquele servidor que é efetivo do município de Castanhal e que ele tem uma outra atividade privada. Um exemplo, o médico, ele é concursado em Castanhal, mas ele também trabalha numa clínica de carteira assinada. Não há problema. Não há problema nesse exemplo. Ou mesmo um professor que trabalha de manhã numa escola no município e à tarde ou à noite ele faz um trabalho numa escola particular. Como ele fala, está aqui para efeito de aposentadoria vai ser assegurada essa contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada. Parágrafo 1º A compensação financeira vai ser junto ao regime ao qual o servidor público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão para efeito dependente conforme dispuser a lei. E o parágrafo 2º diz que o tempo de contribuição previsto nesse artigo é considerado para efeito de aposentadoria desde que não concomitantemente com o tempo de serviço público computado para o mesmo fim. E o parágrafo 3º diz que as aposentadorias concedidas com base na contagem de tempo de contribuição prevista nesse artigo deverão evidenciar tempo de contribuição na atividade privada ou de contribuição na condição de servidor titular de cargo efetivo conforme o caso para os fins de compensação financeira. O artigo 310 diz que o benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma deste capítulo será concedido e pago pelo regime previdenciário responsável pela concessão e pelo pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão dela decorrente ao servidor público ou a de seu dependente subsevada à respectiva legislação. E o 311 diz que na hipótese de acúmulo legal de cargo nós sabemos que é possível de acordo com a Constituição Federal acumular dois cargos de professor um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico e dois cargos de profissionais da área de saúde. Então na hipótese de acúmulo legal de cargos por exemplo dois de professor o tempo de contribuição referente a cada cargo será contado computado isoladamente não sendo permitido a contagem do tempo anterior a que se refere a 309 para mais de um benefício. Muito bem. Vamos falar agora no título 3 do tema das contribuições a partir do artigo 312. Diz assim considera-se base de cálculo das contribuições o valor constituído pelo vencimento marque aí vencimento ou o subsídio de cargo efetivo. Então a base de cálculo vai ser justamente o vencimento ou o subsídio de cargo efetivo ou seja cargo ocupado por servidor aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Acrescido das vantagens pecuniárias em dinheiro permanentes estabelecidas em lei dos adicionais de caráter individual ou demais vantagens de qualquer natureza incorporados ou incorporável na fórmula de legislação específica. Então muita atenção em especial para o inciso 1, 2 e 3 que a gente vai ler agora que trata justamente do percentual de contribuição. Diz aí inciso 1 de uma contribuição mensal obrigatória dos segurados ativos falamos agora definido pelo parágrafo 1º do artigo 149 melhor da Constituição Federal marque aí igual a 11% calculada sobre a remuneração de contribuição muito cuidado marque esse 11% que na minha humilde opinião o examinador vai querer mexer colocar 17 15 13 14 não 11% então segurados ativos mais uma vez a contribuição nós já sabemos é obrigatória filiação obrigatória contribuição vai ser obrigatória mensal de 11% incidido na remuneração no caso de contribuição muito bem vamos lá para o inciso 2 de contribuição mensal obrigatória também dos segurados inativos e pensionistas falamos também que tantos inativos quanto os pensionistas também contribui obrigatoriamente mensalmente marque o percentual também de 11% então tanto aqueles que estão em atividade como também os inativos e também os pensionistas vão contribuir na razão de 11% então vamos lá preciso 2 mais uma vez de uma contribuição mensal obrigatória dos segurados inativos e pensionistas a razão de 11% calculado sobre as parcelas dos proventos quando está falando de inativos os inativos leia-se os aposentados e os que estão em disponibilidade recebem proventos e das pensões no caso aos pensionistas concedida ou que tenha cumprido todos os requisitos para obtenção até 21 de dezembro de 2003 que superarem o limite máximo estabelecido por benefício do regime geral de previdência social RGPS muito bem 3 quem mais afissou uma contribuição mensal obrigatória dos segurados inativos e pensionistas a razão de 11% calculada sobre os proventos das pensões concedidas após a publicação da emenda 41 de 2003 que superaram o limite máximo estabelecido para o benefício do regime de previdência e o inciso 4 fala de uma contribuição mensal dos segurados que usarem das faculdades previstas no inciso 2 do artigo 306 correspondente a sua própria contribuição acrescida da contribuição correspondente a do próprio município tá bom muita atenção nesses percentuais que a minha humilde opinião é que o examinador vai querer mexer na sua prova tá o parágrafo primeiro diz que a contribuição prevista no inciso 3 que nós lemos anteriormente incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios lá do RGPS regime geral de previdência social de que trata estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata né os benefícios quando o beneficiário for portador de doença incapacitante o parágrafo segundo diz que na hipótese de licença marque aí ou mesmo na hipótese de ausências que importe em redução base de cálculo das contribuições do servidor considera-se o valor que lhe seria devido caso não verificasse a licença ou ausência na forma desse ativo tá a base de cálculo das contribuições no caso de nativos e pensionistas equivale respectivamente lógico aos respectivos proventos no caso aí de inativos aposentados os que estão em disponibilidade e no caso no caso pensionistas as pensões essa serão a base de cálculo parágrafo quarto servidor que opte ou permanecer em atividade depois de cumprir todos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição terá direito marquem aí ao abono de permanência certo a cargo do respectivo órgão de lotação equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória que hoje a aposentadoria compulsória que é chamada aposentadoria obrigatória é aos setenta e cinco anos o artigo 1313 diz as contribuições associadas marquem aí constituirão o fundo previdenciário do instituto de previdência do município de castanhal e em nenhuma hipótese isso é muito importante eu já falei para vocês e reforço palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais 99% de chance de estar errado somente exclusivamente se exceção todos em nenhuma hipótese marque aí 99% de chance de estar errado como eu estou mostrando para vocês aqui é o 1% que eu estou demonstrando então marque aí as contribuições dos associados constituirão o fundo previdenciário do instituto de previdência do município de castanhal e em nenhuma hipótese serão devolvidas mesmo em caso de exoneração em caso de dispensa em caso de demissão perda ou extinção do mandato do contribuinte ou ainda por inexistência de beneficiários eu só não estou entendendo vamos lá você é servidor do município de castanhal vai passar vai ser concursado perfeito aí daqui a 10 anos você fala pessoal eu cansei eu vou viver agora do empreendedorismo ou eu vou fazer outro concurso passei outro concurso não dá para acumular eu vou aqui pedir a exoneração sei lá alguma coisa assim de dispensa pessoal eu tenho direito a receber tudo aquilo que eu contribuí anteriormente não está bem claro em nenhuma hipótese serão devolvidos as contribuições dos associados em nenhuma hipótese fechou vamos dar um break aqui nesse vídeo provavelmente o próximo vídeo será o último vídeo que eu estarei trabalhando com vocês no youtube para todos logo vai ter a segunda parte desse vídeo desse livro mas lhe convido a adquirir logo todos os artigos aqui no meu site também no meu site você vai ter lista de questões de português de informática de atualidade questões em pdf sem gabarito com vídeo de hora de correção dando dicas e macetes dos pontos que a banca mais cobra por professores parceiros aqui da minha plataforma também você encontra aqui na plataforma do meu site um simulado na verdade são cinco simulados meus muito bons que eu vou trabalhar e a detalhe um simulado online você vai fazer finalizou o simulado chega a nota aqui no meu celular aqui no meu computador e eu vou analisar e vou acompanhar a sua evolução nesses simulados é um acompanhamento individualizado e também um projeto de simulado online com o professor de ECA LDB BNCC e PNE cinco simulados show de bola também para você da área de educação testar esses assuntos também tudo isso você encontra aqui na plataforma do meu site qualquer dúvida me chame no whatsapp 919-8239-873 e me acompanhe no meu instagram underline Valnei Oliveira um abraço e até o nosso último encontro acredito eu que vai ser o último encontro aqui no youtube para todos aquele abraço e aí que vai ser o último encontro